Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Flying Solo. Hoje trago-vos aqui um vinho cheio de tradição, que é uma homenagem, é o Quinta da Carregosa Origens 2011. Fiquem para ver. Bem meus amigos, hoje temos aqui para o nosso Flying Solo algo muito especial, o Quinta da Carregosa Origens. Este é um vinho de homenagem e é um vinho que até hoje só se fez duas vezes, o ano de 2011 e o de 2018. 2011 foi um ano típico vintage na zona do Douro, a altíssima qualidade de uvas foram produzidas nesse ano e portanto o Fernando, o dono e anólogo da Quinta da Carregosa, resolveu fazer este vinho como homenagem ao seu bisavô e aos seus antepassados. A Quinta da Carregosa é uma Quinta que eu acho que infelizmente é pouco conhecida para a qualidade que tem. A Quinta da Carregosa tem já mais de 100 anos de história. Foi em 1909 que se começaram a retirar calhaus e pedras de xisto da zona onde é a Quinta para se começar a fazer os chocalcos para a plantação das primeiras vinhas e este é um dos motivos que o Fernando quis fazer, que é um vinho de homenagem à sua família pelo esforço, pela dedicação para conseguirem fazer esta Quinta e para produzirem vinho e portanto este é um vinho cheio de história. Estas uvas que foram usadas para fazer o Origens provém destas vinhas centenárias que foram plantadas nos primeiros talhões feitos na Quinta da Carregosa e portanto este é um vinho que não poderia ser mais cheio de história e de significado para a família que está na Quinta da Carregosa há cerca de 100 anos. Se é feito com touriga franca e touriga nacional, as uvas são colhidas à mão, ao chegarem à adega é feita uma maceração pré-fermentativa de 24 horas a 30 graus e depois então é feita a fermentação e depois da fermentação alcoólica o vinho vai estagiar para pequenas cubas de inox onde vai passar um ano e depois passa três anos em garrafa até ser colocado no mercado. Portanto, eu entrevistei recentemente o Fernando e perguntei-lhe o porquê de um vinho que é o vinho topo de gama da casa não ter estágio em madeira e aquilo que ele me respondeu é que ele quis fazer um vinho como o bisavô era uma pessoa direta, uma pessoa bastante forte, estamos a falar de um vinho que tem 17 graus de álcool e portanto ele quis fazer um vinho à imagem daquilo que se lembra do seu bisavô e quer um vinho que, mesmo que seja aberto após longos anos, nos traga sobretudo os aromas primários da fruta e que nos remeta para a vindima e para a colheita deste ano. Eu, inclusivamente, era para ter feito este Flying Solo Coo 2018 mas depois de ter entrevistado o Fernando e depois de ele me ter comprovado a resistência deste vinho à evolução e como ele passa bem tempo na garrafa, resolvi fazer então aqui a prova do 2011 e o Fernando, gentilmente, se ardeu-me uma garrafa para fazer a prova e é isso que vamos fazer já de seguida. Vamos abrir a garrafa e ver o que é que ele nos traz. Bem, posso-vos já dizer que o aroma é bastante exuberante. Ainda não cheguei com o copo ao nariz e já estou a começar a sentir os aromas da fruta. Muito giro. É engraçado como é que este vinho não passou por barrica e nós conseguimos aqui alguns aromas de fumado. Muito engraçado. Fruta preta muito concentrada. Amoras, ameixa. Que concentração. Então, fruta preta, ligeiramente especiado. Extraordinário é a palavra que me ocorre dizer sobre este vinho. Eu sei que este vinho, as uvas foram colhidas já quase sobrematuradas para que haja mais concentração de açúcar e vá de encontrar aquilo que o Fernando queria que era um vinho com teor alcoólico um bocadinho mais alto para aquela robustez que ele refere do seu bisavô. Mas é um vinho que não tem aquela doçura, aquela parecença com fruta passa que muitas das vezes acontece com vinhos com defeitos a partir de uvas já mais sobrematuradas. Muita frescura. Muita frescura. Acho que, de facto, aquilo que o Fernando queria que era um vinho que estivesse sobretudo os sabores primários e os aromas primários da fruta para a frente, mesmo estamos a falar aqui de um vinho que já com 13 anos, portanto ainda muita fruta, muita fruta no aroma fruta preta, especiarias a um discreto balsâmico que eu acho que é muito agradável. Uma complexidade enorme. Excelente. Este, de certeza, é um vinho daqueles que vai abrindo e vai mudando ao longo do tempo à medida que nós vamos acompanhando uma refeição. É claramente um vinho a pedir comida. Um vinho a pedir um assado. Um chuletón grelhado. Um tomahawk. Uma proteína assim vermelha. De facto, é aquilo que eu acho que casa bem com este vinho. na boca é uma explosão de sabor mas veludo. Taninos super bem integrados. Apesar de ter um corpo bastante elevado uma excelente presença de boca que os taninos são de seda seda autêntica. Na boca, sim, uma ligeira um ligeiro sabor a passa continua aqui assim quase como que uns fumados muito discretos que eu não sei explicar. Excelente presença de boca. Uma acidez média. Não é um vinho que se destaque aqui muito pela acidez mas no seu conjunto um vinho super elegante mas com pujança, com presença de boca. e acho que é um vinho fantástico. Acho que é um vinho que se nós pensarmos tem aqui um um preço que anda nos 38 a 40 euros estamos a falar de um vinho que entrega um prazer à mesa um prazer na boca que é extraordinário. Acho que é um valor garantido estes estes 40 euros. Engraçado, agora o vinho aberto há mais tempo começa aqui a aparecer umas notas de especiaria termina assim com chocolate negro na boca uma uma uva passa assim muito discreta no final é um vinho espetacular e se eu não soubesse que este vinho tinha 17% de álcool acho que nunca chegava lá um vinho super equilibrado super macio na boca bem meus amigos não sei que este vinho deixo-me meio sem palavras acho que é um vinho mesmo extraordinário é um excelente exemplar do seu terroir é um excelente exemplar do que se faz de bono de ouro e um excelente exemplar de um vinho português que se calhar pode ser pode ombrear com 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 vinhos se calhar até mais caros a nível nacional e internacional e estou estou a ficar apaixonado por este vinho meus amigos muito obrigado por terem visto este vídeo foi mais um flying solo aqui com origens da Quinta da Carregosa e até uma próxima um abraço